O Salvador é totalmente o oposto de Recife. Enquanto em Recife os caras falam muito rápido, Salvador é aquele negócio, mais devagar. Eu estava lá, o cara chegou para mim e falou assim, ó meu rei, venha cá, eu estou aqui já. Poderia lhe fazer uma pergunta, pode, vai, tem certeza. Se não for, porra, pergunta, cara. Que horas são? E para responder a minha história, cara, eu estava atrasado na hora de ir embora, fiz minha mala correndo, entrei no táxi, falei, bicho, eu tenho 20 minutos para chegar no aeroporto, cara, corre, o cara olhou para mim e falou, Ush! Chega não! Aí me deu um carro preto, com vidro fumeiro. E aí, de noite, o carro está me abri, não tem ninguém dirigindo. E eu estava com o Renato, batendo o meu no carro, vendo a carona, aí passou um fanelinha, aí ele falou, eita, esse carro é da Europa, o cara diz da direita. É, muito engraçado, eu acho muito engraçado. Pelo menos um carro. Aí eu fiquei puto com aquilo, abri o vidro. Aí o cara, e o vidro elétrico, ó. Aí eu falei, não vou dirigir esse cara, eu vou ajudar ele. Aí acendi a luz, aí o cara fudeu, pega a placa que é o sequestro. E aí, sempre que eu estou fora da Paraíba, chega um engraçadinho e fala, ai, que brincadeirinha sem graça, já chegou Coca-Cola na Paraíba. Teve uma vez que eu perdi a paciência. E valeu que há muito tempo estava engasgado. O que porra é Coca-Cola. O que porra é Coca-Cola. E aí, sempre que eu perdi a paciência. E aí, sempre que eu perdi a paciência.